Tá vendo o que eu tô falando pra vocês, meus seguidores? Olha essa cobardia, que esse... Fala que é marido, né? Mas esse monstro faz com a esposa. O cargineiro, olha lá. Puxa a rasteira, pega o bebê, põe no carrinho e volta chutando, ó. Olha, isso é homem? Olha isso aí. Por que que não tem lei pra acabar com isso aí, ó? Ó, no rosto. Olha isso aí que você vê. Se uma polícia pega um cara desse e dá uma rasteira nele, já é violência, agressão policial. A gente tem um monte de processo, a gente tem imprensa.